Então, a gente finalizou. Essa é uma técnica que, quando ela cicatrizar, ela vai ficar com o efeito de rena, como se tivesse mais ou menos no seu quinto, sexto dia de rena, tá? Então, ela fica mais marcadinha aqui, ó, na parte inferior, na base das sobrancelhas, e no início e na parte superior, vai ficar mais leve, mais suave, porque foi feito fios, tá bom? Então, essa aqui é a nossa técnica híbrida, espero que vocês tenham gostado. A modelo amou, tá? E é isso, mais uma técnica para que vocês possam levar para o espaço de atendimento de vocês e fazer de forma impecável, tá bom?